Ai, eu vou botar aqui, tá no chão. O que aconteceu? Eu não tô brincando. Não, a gente vai ter. Eu não tô botando aqui, tá no chão. O que tá acontecendo? Eu não queria ficar no chão. É trollagem mesmo. Eu não entro. Tá chorando de dor? O que tá acontecendo? Calma. Que engraçado. Que engraçado. Ai, que dor. Como assim, véi? Eu não tô conseguindo pôr o pé no chão, tá vendo? É cãibra. Ai, não, não, não. O que tá acontecendo? Cãibra, não. Ué, a Lívia tá chorando aqui, Lá, Lívia. Não, imagina. A Lívia tá chorando. Por quê? Ela tá com nervo doendo. Pô, eu acho. A Lívia tá chorando. Ai, eu tô em nervo. Tia do céu, vai sair de pôr o pé no chão. É cãibra? Nossa, que não. Eu fui lá ali naquele tobacã. E a piscina que você dá o pé pra mim? Não, não, não. Papai. Vai, vai. É, ó, menino. Não, mas me sobe. Chorou. É cãibra, né? Não é cãibra? É, Lívia. Eu não sei o que eu acho que sou bem. Tenta a cor, pera no chão. Ó. Se te fudor. Fala uma polêmica, tem que usar. Mas não tá no vídeo. O nome do vídeo vai ser Lívia. Conta. Peraí. Sua sogra. Polêmica. Muitas polêmicas. Muitas. Peraí. Vou ficar sem café. É, deixa eu ver. Não tem polêmica do pai, não, tio. Por que eu posso contar o do Isaac? Já que eu cata ninguém mais, verdade? Verdade. Peraí, peraí de sair. Ah, fiz para eu sair. Eu quis lá na praia pegar um monte de minas, cara. Ok. Não te interessa? Não te interessa. Não te interessa. Ele tá apaixonado, na verdade. Isaac tá apaixonado. É, por isso. Só que ele tá tentando reconquistar a menina, entendeu? Ok. É. Aí ele prometeu para a menina. Hã? Eu não tô sabendo. É o pensador do seu, então? A menina falou, não vou falar com você, não, você é carlinha, você cata todo mundo. Caralho, tá contando histórias isso aí. Aí ele pegou e falou assim. Aí ele falou, não, não, eu vou mudar de vida, o Isaac falou. Por isso que ele não tá saindo mais? Ele tá mostrando para a menina que ele mudou, entendeu? Hã? Louco, você não sabe o que que é? Louco. Louco, só. Ah, que mentira. Todo mundo sabe essa história, né? Não. Viu? Ele tá morto. Mentira, mentira, rapaziada. Mentira isso aí. Não, é verídico. Não. Aí ele, a menina também falou pra ele que gosta de homem musculoso. Por isso que ele tá na academia. Ah, não tem que amarrar. Isso é foda, tio. Esses papões não costam com o pai, não. Para de apagar pau de menina, não. Olha, malhando, entendeu? Para de apagar pau de menina, não tem essa. A menina é eu. Desculpe agora. Ah. Tô adivinha. A Lia vai dizer a droguinha. Cadê? Cadê o namorado? O namorado? Gosto mesmo. Voltei com o meu namorado. Nossa. Tô adivinha. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Ah, tá com ele. Ah, ela vai falar no ouvidinho. Que nem existe. Você gravou? Ah, tá. Ah, não acreditei. Tá, tô com ele. Você nem ouviu? Eu aprovo, eu aprovo. O que é? Hã? O que é? Ah, eu não sei o nome dele. Ah, e como que ela falou isso? Ele tem um irmão. Ele tem um irmão. Ah, já até sei o que é. Como que não sabe, né? Todo mundo pior. Ah, querendo seu aniversário. Não, amor. Aí, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou, que eu vou falar só. O primeiro é ele. Tá cá. Começa com cá. Ah, e pior. Pior começa com cá. A última alegria. A última alegria. Ô, ô. Nada a ver, né? Não, né? Isaac termina com C. Caramba, caramba. Tô zoando. Todo mundo sabe que é o Isaac, gente. Mas você já deu sua cota ali. Já deu tempo, né? Já deu seu tempo. Já deu sua cota. Agora eu e o Deivão, vamos chegar nas minas ali. Vamos lá, Mariano. Vamos lá. Vamos lá, chegar nas minas ali. Falou, Alian. Perdeu. Mudeu o valor, perdeu. Perdeu. A manada vai chegar nas 9 de trás. É uma venha na vida. O raio não caiu das vezes no mesmo lugar. O raio não caiu das vezes no mesmo lugar. Falei, Deivão. Não caiu. Se cair, é sorte. Se cair, é sorte. Vai, não foi ele depois. É o quê? Vai, não foi ainda. Por quê? Porque você tem aquilo mesmo. Não vai. Ela vai achar que você tá afimando de nós. É, você tá queimando o nosso filme. Você tá queimando o nosso filme. Tá queimando o nosso filme ali, carnal. Ai, vai. Só que você tá apaixonado disso, quer foder nós também? Só. É, você tá apaixonado. Por isso que eu senti que hoje eu não deveria ter pegado ela. Nossa. Ah, não ficou comigo, não ficou comigo. Ele não ficou comigo. Ai, eu senti, eu senti. Ela tá orando pra ficar comigo. Eu falei, hoje eu não vou ficar com você. Não vou. Não vou. Era Deus dando sinal porque ela tá namorando. É assim que eles registraram todos os meus destinos. Ai, por fim, você ficou na dó? É, sim. É, sim. É, sim. Tentando as coisas. Ficamos na dó aí, ó. Entendeu? Nunca pega uma menina por dó. Ficamos na dó, cala sua boca, gente. Ficou bravinho. Ficou bravinho. Sabe por que tocou no nome do mozão? É. Mozão, que você nem sabia. Essa joga ele tava na sua casa. Ele tava na casa dele de boa lá. Tá lá jogando um videogame. Ele nem joga videogame. Nossa, eu queria saber mais da vida dele que eu. Ele joga TKRP. Ele joga PC. Videogame é diferente de PC. Mas tem PC, sim. É o mesmo. É o mesmo, sim. Teu irmão? Então você tá pegando quem é o irmão dele agora? Nossa, tem muita gente que tem irmão. Tem muita gente que você fica que tem irmão, não. Não tem, não. Nossa, todo mundo é. O que? O louco na vida é um só. O louco na vida é um só, né? Seria a coisa que não é o seu. E ainda foi um? Eu não. É número 3 ainda. Muitas vezes. Muitas vezes o quê? Você tá falando quem que é o louco, tipo? Mas quem que falou? Quem que falou? Que louco tá ficando coisa. Eu falei. Eu falei o quê? Tá ficando coisa. Eu nem falei nada. Nem abri a boca. Ela tá ficando coisa aí, amiga. Só porta, tinha louco. Ela tá meio cedo. Tá bom, eu vou cabra. Ela fica longe do mojão dela. Ela tá fazendo mal pra cabeça. Já vi tudo. Não consegue. Né? Pior que é a segunda vez que ela dá dessa. Poxa, cadê minha mãe que sumiu? Sumiu. Eu quero mais copo. Ela só do meu ouvido saiu. Foga ela aí, vai. Lá deu a cota dela. Você quer que eu falo você, você vai sozinho. Se eu chegar nas novinas que tá ali atrás de mim, o bagulho é louco? Também. Pega seis da roda. Eu vou ter que levar quatro ali pra tal bater. Vai ter que tirar uma do carro pra levar. Tá com ciúdo. Vai ter que o quê? Vai ter que tirar uma do carro pra levar. É, tem que tirar uma do carro pra levar a outra. Já sabe quem fica, né? Já sabe quem fica nessa história. Já tem um trampo aí no mercadinho. Já comeu. Entrega currículo aqui no quiosque ali. Já entrega no quiosque aqui já. Quiosque aceita, amigo. Tá no favor, vítima. É, Lívia. Lívia tá brava, rapaziada. Só porque tocou no nome do namoradinho dela. Ela vai ficar toda assim. Não, mano, é tranquilo, pô. Ah, claro. Aquele jeitão, pô. Pai, só antes ela já queria assistir um filme, antes ela queria assistir um filme romântico. Já queria ver um... Culpa das Estrelas, pô. Culpa das Estrelas, do animal romântico. Pra ela ficar com remorso. A cara da Lívia mesmo, essas coisas aí. Mas tá suave, né? Deus abençoe. Ela não quer mais falar porque ela sabe que tudo que falar ela vai prejudicar ela com o namorado dela. Então é melhor ela ficar quieta pra que ela não dá pala. Isso que ela falou. Não sei o que ela falou agora? Ela falou que acabou de falar. Ela falou que é melhor ela ficar quieta, senão ela vai dar pala e vai prejudicar ela. Ela vai viver, morrer solteira, como ela já era. É, Lívia? Como os nossos fomos, conheci. Eu não, já namorei. Fodos. É, você tá morrendo solteira. Credo. É, mas lógico que pra terminar a companhia do meu lado, eu prefiro ser solteiro. O louco, o louco. Um ar de indireto. Largado e mãe. Já viu o reato da Lívia? Ninguém quer namorar com ela. É um em um milhão. Igual eu, Tati. Eu sou o seguinte, eu pego as minas, mas ninguém quer namorar comigo também. Porque ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência. Porque eu também não tenho paciência com a pessoa. Você acha que eu ligo? Eu quero é que se foda. Por que não, pai? Falei. Falei. Você tem que achar alguém que seja de verdade. Quem que é de verdade? A Lívia não é. O cara é muito direto, mano. Ele é muito direto, velho. O nome do seu namorado vai ser corno. O nome do seu namorado vai ser corno? Nossa, nada a ver. Nossa, nada a ver, velho. Nossa, que brincadeira chata que ela fez. Nada a ver, brincadeira. Falar que vai trair o namorado dela. Falar que o namorado dela vai ser corno. As ideias. Cienso de humor você não tem. Cienso de humor você não tem. Nossa, ele é brincado. Grava um pouco. Você não está vendo o seu chifre, hein? Você está me chamando de corno? Sai de fora. Me chamando de corno? Sai de fora. Grava o seu chifre. Olha lá, olha bem. Olha, rapaziada. A Norte está me chamando de corno. Ela está suada. Porque o mundo volta, você está ligado? E eu garanto para você que homem trai mais que mulher. Não. Vai competir quem trai mais. Deixa nos comentários quem trai mais. Homem trai muito mais que mulher. Tem muita besta. Mas hoje em dia a mulher está pior. É, hoje em dia as mulheres estão fodas. Sai essa mulher, esqueci. Se você fosse uma mulher que tivesse um coração desse tamanhão, desse tamanhão mesmo, gigante, fizesse uma feijoada com linguiça, desse tamanhão, eu namoraria com você. Está bem. Eu pensava, né? Mas você não tem um coração desse tamanhão. Esse cara é foda, velho.